Chegou a hora dele, nosso querido Nelson Rubens, detonar a sua bomba. Bum! Ok, ok, Nelson Rubens. Ok, ok, Aline Prado. Bomba! Mais uma estrela sai da Globo. O interessante também, o importante é o seguinte, que é um casal. O marido sai, mas a mulher fica. Falaram, a Globo falou pra ele, né? Tua mulher não vai sair, não. Thaís Araújo permanece na Globo, renova contrato pra mais três anos, pra fazer novela, pra fazer o que ela quiser. E brilhando muito no júri, Ivete Sangalo. Mas o Lázaro Ramos, 42 anos de idade, rompeu o contrato. Não foi renovado o contrato e agora ele fica à disposição pra fazer o que ele quiser. Em qualquer canal, qualquer plataforma, e na Globo também. Eu aumento, mas não invento.